Gente, eu tô nervosa. Por que? Não, relaxa o corpo. Respira. Olá, bem-vindo ao Grupo Mídia News. Mas não era Healthcare News e Full Energy News? Não, a gente vai mudar. A partir dessa semana, a nossa News Semanal está de cara nova. É isso mesmo, a gente vai mudar, mas você já deve estar acostumado com essas mudanças por aí. Por exemplo, o Facebook virou meta. O Twitter virou X. E o Made Bill Max virou só Max. Fora que tem gente mudando até o jeito de tomar sorvete. Como assim? Ué, você não viu? Agora a moda é tomar sorvete com azeite e sal. Isso é bom? Ah, eu não sei, mas eu não vou me arriscar não. Então seja bem-vindo ao Grupo Mídia News. Toda semana a gente vai trazer as principais notícias das nossas plataformas. Healthcare, Full Energy e Outer World. Exatamente. Vamos reunir em um único vídeo informações do mercado da saúde, energia e agronegócio. Tipo um Jornal Nacional. Então bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Otávio Silveira. E eu sou Luisa Foster. E na primeira edição do Grupo Mídia News, teremos a participação especial de Miróclis Veras, presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. E ainda a Atlas Renewable Energy e a Vodorantim Cementos assinaram uma aquisição de energia limpa. E no Agro, o destaque é o Instituto Ovos Brasil e suas novas parcerias. Agora, no Grupo Mídia News. A diretoria da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, a CNB, acompanhada pelo deputado Antônio Brito, se reuniu nesta semana com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para tratar sobre os desdobramentos da Lei 14.820, sancionada na semana passada. A lei determina a revisão periódica dos valores de remuneração dos serviços prestados ao SUS. Convidamos o presidente da CNB, Miróclis Veras, para participar do Grupo Mídia News desta semana e analisar essa medida. Indiretamente, é o nosso aumento da nossa tabela de SUS, corrigindo pela inflação. Projeto de autoria do deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, que vai beneficiar a todas as nossas Santas Casas e Instituições Filantrópicas do Brasil. Mas nós não nos acomodamos somente com esse projeto, que é histórico, que vai efetivamente corrigir anualmente e dar uma previsibilidade aos nossos gestores de se reprogramar ao ano vigente. Mas, a partir desse ano, estamos já negociando com o Ministério da Saúde para que o impacto que irá, através da lei, só para 2025, nós tenhamos em nossas Santas Casas, em nossos hospitais filantrópicos, a correção já esse ano. Porque já foi previsto no orçamento, do ano passado, esse valor de correção para as nossas instituições. Então, estamos trabalhando e devem vir mais recursos para as nossas Santas Casas e os hospitais filantrópicos do Brasil. Agora você que tem relação, né? A Atlas Renewable Energy e a Rotorante em Cimentos assinaram um contrato de aquisição de energia elétrica, conhecido pela SIGI Inglês PPA. Por favor, vamos lá. Começamos já bem. A Atlas Renewable Energy e a Rotorante em Cimentos assinaram um contrato de aquisição de energia elétrica, conhecido pela SIGI Inglês PPA, por fornecimento de 100 MW médios de energia solar por 15 anos. Essa nova geração de energia vai vir do Projeto Solar Luiz Carlos, localizado em Paracatu, Minas Gerais. Ele vai ter capacidade instalada de 787 MW pico, sendo que 470 MW pico vão ser destinados para a Rotorante em Cimentos. A Congás e a BT Logística firmaram uma parceria para acelerar o desenvolvimento do mercado de gás natural veicular para veículos pesados. Isso foi feito para concretizar o compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa. Considerando a substituição do diesel pelo gás natural veicular e a composição do equipamento... Considerando a substituição do diesel pelo gás natural veicular e a composição dos equipamentos, a redução do CO2 nessa parceria já ultrapassou a marca dos 50% até o momento. O Instituto Ovos Brasil anunciou parcerias com a Associação Gaúcha de Agricultura do Setor de Nutrição Animal e a Mercoaves, que atua na produção de ovos. Essas alianças reforçam o papel do Instituto como facilitador de inovação, educação e colaboração no setor. Edival Beres, presidente do Instituto, afirmou que essas novas parcerias reforçam a confiança no trabalho desenvolvido pela entidade e também amplificam a capacidade de promover um crescimento sustentável e consciente dentro do setor avícola. A AGI, fornecedora canadense de equipamentos e soluções para o agronegócio, o BRDS e a UPEA, gestora de recursos, anunciaram a captação de R$ 250 milhões de um fundo de investimentos em direito creditório. O investimento vai financiar produtores rurais para a construção de silos para armazenagem de grãos. Esse fundo foi desenvolvido para ajudar os produtores que estão com áreas em déficit de armazenagem em todo o Brasil. Déficit de armazenagem? E ainda você olhou aqui, Camila. E você não sabe falar acelerar. Exatamente. Essas são as notícias mais acessadas nas plataformas do Grupo Mídia. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais para ficar informado em tempo real. A gente espera que você tenha gostado desse novo formato do Grupo Mídia News. Mas fica tranquilo que semana que vem tem mais e muita mais informação para você. Até lá! E aí, vocês vão experimentar sorvete com azeite, sabe? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu não, eu não. Eu não, jamais. Eu não, jamais. Bum. Bum.